A princípio trata-se de uma morte, segundo o laudo médico, uma morte em virtude de uma possível hemorragia decorrente de alcoolismo. Segundo o laudo médico, foi feito lá o exame cadavérico. Mas mesmo assim instauramos o inquérito e estamos investigando porque se trata de uma morte suspeita. O laudo médico, o exame cadavérico não vincula a autoridade policial. E aí a gente vai investigar, vamos ouvir as pessoas, os parentes, as pessoas que conheciam a vítima, para ter certeza que realmente não se tratou de um crime. Obrigado. A mãe da vítima, do falecido, já esteve hoje pela manhã aqui na delegacia. Ela está alegando que não foi uma morte natural. É um direito dela também, né? É positivo. Ela não acredita que seja uma morte natural. Ela acha que o filho dela foi vítima de um crime de homicídio. Mas aí ela tem o direito dela e acaba a Polícia Civil investigar, já que ela suspeita que o filho dela não foi vítima de homicídio. Vamos ouvir todo mundo, como disse, o inquérito já foi instaurado. E aí vamos realmente, ao final das investigações, determinar ou comprovar se realmente foi homicídio ou não. Mas tudo indica, pelo menos por enquanto, que morreu de causas naturais. O nome da vítima da delegacia? É Evandro Santos Silva.